Lote de número 16 agora Santa Fé 13, 14, preta, completa Tem os 54,5 de oferta, quem vai 55? Tá lá, 500, tá na sala, quem vai 56? 56 mil, eu já tenho na internet, 500, vai 57 57, vai 500? E 500, eu já tenho na internet, 58, tá na sala Quem vai 58 e 500? Tá na sala, vai 59? Tá na sala, vai 500? E 500, vai 60? 60 mil, eu já tenho na sala, quem vai 500? Tá na internet, vai 61? 60 e 500, 61, tá lá, quem vai 61? E 500? 61 mil e 500, eu tenho na internet, vai 62? 61,5 Tá autorizado, eu vou vender, 62, tá na sala, quem vai 500? 62 mil e 500 reais, é o próximo lance Tá na internet, vai 63? E vou vender 62,5 na internet 63, tá na sala, quem vai 500? 63,5 é o próximo lance, tá na internet, vai 64? E vou vender 63,5 na internet Uma 63,5 Doas, 63 e 500 Vendido na internet E aí pessoal, olha só, essa Santa Fé pessoal, 2013, 2014, essa Santa Fé tinha aí 106 mil rodados, não é nada para esse motorzão, tá? É um carrinho 7 lugares aí, e que foi vendido pessoal, na minha opinião, com preço muito bom, tá? Se você estava procurando a Santa Fé, se você estava procurando a Santa Fé, e procurava ela aí até 80 mil, 87 mil, né? A tabela FIP dela é 97 mil, e ela foi vendida por 63 mil e 500, lógico, ela poderia ser vendida mais barato, até 50 mil, sim, mas depende muito quem está dando o lance, né pessoal? A gente tem que saber a hora de parar, mas também não foi um mau negócio não, tá? Não foi um excelente, não chega a ser um excelente negócio, mas também não podemos dizer que foi um mau negócio, beleza? Então ela foi vendida por 63 mil e 500, tabela FIP de 97 mil e 99 Olha só, ela não está com o IPVA 2023 pago, é por conta do comprador, ok? Esta 2010, 2011, na cor verde, tá no Rio, carro completo, mas banco de couro 13 mil e 500, eu tenho de oferta, quem vai 14? 14 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? Tá na internet, quem vai 500? 14 mil e 500 reais é o próximo lance, e 500 eu já tenho, quem vai 15? Tá lá, quem vai 500? 15 mil e 500 eu já tenho, quem vai 16? 16 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 16 mil e 500 eu já tenho, quem vai 500? Tá lá, quem vai 17? 17 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? Ford Fiesta SE 2010, 2011, verde 16 e meio, uma... 16 e meio, duas, 16 e 500 internet até as 17... E aí pessoal, e esse Fiestinho aí, com a quilometragem de 102 mil? Esse é o Fiesta SE 2010, 2011, tá? E ficou aí, no repasse aí pessoal 16 mil e 500 era oferta, tá vendo aí? O banco não aceitou O banco só aceitou 17 mil e 500 Então o carro de tabela de 31 mil e 47 Foi vendido por 17 mil e 500 Não foi um mau negócio, mas poderia sair mais barato ainda, mas não foi um mau negócio O banco só aceitou esse valor, então esse caso não tinha jeito, né? Era esse valor, ou pra mais, pra menos não, o banco não ia aceitar Onyx 1.0 LT 14 e 15 azul Completa, a direção Vida e Trava Teu 21 e 500 de oferta, quem vai 22? 20 e 2 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 21 e meio Uma... 21 mil e 500 Dole 12, 22 está na sala, quem vai 500? 22 mil e 500 E 500 eu já tenho, vai 23? 22 e meio 23 está na internet, quem vai 500? 23 mil e 500 eu já tenho, quem vai 24? 24 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 23 e meio Uma... 23 mil e 500 Dole 12, sem interesse, 24 mil no carro? Condicional Agora aí sim pessoal, tá? Onyx 1.0 LT 2014 2015 A quilometragem desse carro 113 mil rodados Tá? Ele ficou no condicional aí por 23 mil e 500 E foi liberado como venda Por 23 mil e 500, tá? E PVA 2023 não estava pago Seria por conta do comprador Quem vendeu esse carro Na loop Foi a... Chevrolet, né? A própria Chevrolet aí Financeira Chevrolet Vendeu esse carro Na loop Pra vocês Ver Qual a importância de um leilão O leilão é só O intermediário, né? Ele lá bate o martelo E vem por trás Uma montadora Vem por trás aí Uma financeira Banco, seguradoras E frotas, né? Então o leilão em si É só o que bate o martelo É só o que tem pátio É só o que tem direito De vender os carros aí Pequena, média monta Ou sucata Beleza, pessoal? E PVA, como eu falei pra vocês Não estava pago E ela foi vendida por 23.500 Tabela de 42.632 Na minha opinião Aqui pra nós Um excelente negócio Um excelente Isso aí Na minha opinião Um excelente negócio Quarenta e um Spin 1.8 Automática Dezenove e vinte Preta Cinquenta mil quilômetros rodados Tá no Rio de Janeiro Quarenta e oito e meio Eu tenho de oferta Quem vai quarenta e nove Tá lá quem vai quinhentos E quinhentos Eu já tenho Quem vai cinquenta Cinquenta mil reais Eu tenho na internet Quem vai cinquenta E quinhentos Tá lá quem vai cinquenta e um Cinquenta e um mil reais É o próximo lance Quem me confirma Tá lá e quinhentos Tá lá quem vai cinquenta e dois Tá lá quem vai quinhentos Cinquenta e dois mil e quinhentos Eu já tenho Quem vai cinquenta e três Tá na internet Quem vai quinhentos E quinhentos Eu já tenho Quem vai cinquenta e quatro Tá lá quem vai quinhentos Cinquenta e quatro mil reais Uma e quinhentos Eu já tenho Quem vai cinquenta e cinco E cinquenta e cinco Tá na internet Quem vai cinquenta e cinco E quinhentos Cinquenta e cinco mil E quinhentos Eu já tenho Quem vai cinquenta e seis Tá lá quem vai quinhentos R$ 56.500,00 é o próximo lance, quem me confirma? Está lá R$ 500,00, quem vai R$ 57,00? Está lá quem vai R$ 500,00? R$ 57.500,00 é o próximo, R$ 500,00 eu já tenho, quem vai R$ 58,00? R$ 58.000,00, está lá quem vai R$ 58,5,00? R$ 58.000,00, R$ 1,500,00 eu já tenho, quem vai R$ 59,00? Está lá, está autorizado, eu vou vender R$ 59.000,00 na internet. R$ 1,500,00, eu já tenho, quem vai R$ 60,00? R$ 59,5,00 e R$ 60,00, está lá quem vai R$ 500,00? Eu já tenho, quem vai R$ 61,00? Está na internet, quem vai R$ 500,00? R$ 61,00 e R$ 500,00 é o próximo lance, eu já tenho, quem vai R$ 62,00? Está lá, quem vai R$ 62,00 e R$ 500,00? E vou vender, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 62,00? Vendida. Agora o caso ficou sério, olha só, Spin 1.8 automática, Premier 2019 e 2020, com R$ 50.000,00 rodados, R$ 50.000,00 só. Esse carro, pessoal, tem tabela FIP aí de R$ 82.506,00, IPVA 2023, pago, e ela foi vendida por R$ 62.000,00, né? Não é muita margem da FIP, porém, é um carro aí novo, quilometragem baixa e um carro bom de venda, tá? Esse aí é um dos tops de linha aí, né? Da Chevrolet, linha 7 lugares, tá? Então foi vendida aí por R$ 62.000,00, beleza? A tabela de R$ 82.506,00. E aí, você achou um bom negócio? Cara, eu vou te falar, ser sincero, um excelente negócio que saísse por R$ 40.000,00, R$ 45.000,00. Mas não foi um mau negócio você estar comprando um carro aí, zeradinho, zeradinho aí, com só apenas 50 mil quilômetros rodados, né? IPVA já vem pago. Poderia sair mais barato, sim, mas também não seja assim que você perder o dinheiro aí. Você não perde, você pode ganhar pouco na revenda. E se for ir para uso próprio, opa, tranquilo, você compraria por esse preço na rua? Acredito que não. Mas não é o ideal para comprar, tem que comprar mais barato, tá, pessoal? Tem que pichichar bastante aí, para quanto mais margem, melhor para a revenda, beleza? Então deixa a sua opinião aí sobre essa Spin, ok? Honda Civic, 1111 preto, completa o câmbio automático, tá no Rio. Teu R$ 30.000 de oferta, quem vai R$ 500? R$ 30.500,00 é o próximo lance, quem me confirma? E R$ 500,00 eu tenho na internet, quem vai R$ 31? R$ 31.000,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 30.000,00 e R$ 500.000,00, uma, duas, R$ 30.000,00, condicional. Agora, pessoal, Honda é Honda, né? Honda Civic LXL 2011, 2011, tá? A quilometragem desse carro aí, pessoal, é 114 mil rodadas. Ai, kit GNV, já estragou. Tem kit GNV, misericórdia. Beleza, tá aí, kit GNV no circo, misericórdia, mas tá bom. Tem quem goste, tranquilo? Pessoal, a tabela FIP desse carro é R$ 47.000,00 e ele ficou no condicional por R$ 30.500,00. Chegando no condicional, foi liberado como venda, então foi vendido aí por R$ 30.500,00. IPVA 2023, pago, tabela FIP de R$ 47.000,00 e R$ 39.000,00, R$ 47.000,00 e R$ 39.000,00. Cara, Honda é Honda, estragou o kit GNV ali. Ah, o que eu posso falar desse carro? Cara, não vai perder dinheiro não, mas também não vai lucrar muita coisa não. Kit GNV já... Só aquele público fiel que gosta do GNV. Tem um público específico que gosta, que já obteve, viu os lucros, viu as vantagens. Então esses caras aí curtem GNV pra caramba, ok? Deixe nos comentários aí, deixe a sua opinião nos comentários, ok? Tá lá quem vai R$ 500,00. Mais um lance, tá aprovada a venda. R$ 15.500,00. Uma... R$ 15.500,00. Dou-lhe duas. Sem interesse, R$ 16.000,00 no carro. Vou vender a R$ 15.500,00. R$ 16.000,00, tá lá quem vai R$ 500,00. R$ 16.000,00 e vou vender. R$ 1.500,00. Eu já tenho aqui mais R$ 17,00. R$ 16.500,00. R$ 1.2.000, R$ 16.500,00. Vendido. Agora esse Voyage, pessoal. Voyage 1.0 2011. R$ 2.012,00. Quilometragem dele R$ 169.000,00 rodados, beleza? E ele foi vendido aí, pessoal, por R$ 16.500,00. Tabela FIP dele R$ 30.013,00. Não foi um mau negócio, não é um carrinho bom de venda aí, né? Dá pra ganhar uma grana aí, dá pra fazer um dinheirinho aí, pessoal. É... Um lucro de R$ 3.000,00, R$ 4.000,00 aí. Certeza, por carro ser bom de venda, é um carro tomado de financeira. IPVA, você não vai se preocupar com nada. Já tá pago, você só vai transferir ele para o seu nome, ok? Então, na minha opinião, foi um bom negócio. Tá bom? Agora, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa venda desse carro, ok? Argo Drive, R$ 1.019,20,00 branco, tá no Rio. R$ 34,5,00, tenho de oferta, quem vai R$ 35,00? Beleza. R$ 34,500,00, eu já tenho, quem vai R$ 35,00? R$ 35,00,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 34,5,00. Uma, duas, R$ 34,5,00. Internet até as 17,00, próximo lote. R$ 34,5,00, né, foi para o repasso com R$ 34,5,00, esse Argo Drive 1.0 2019, 2020. Cara, o banco vai aceitar esse valor? Não acredito, não. Tabela FIP de R$ 58,000,00, mas era bom aceitar esse valor, ia ser show de bola, né? Olha só, o KM desse carro, pessoal, é R$ 62,000,00 rodado só. R$ 62,000,00 rodado, é bom demais. Muito baixa quilometragem, ó, K. Mas ele foi vendido, o banco não aceitou os R$ 34,000,00. O banco aceitou, a financeira só aceitou R$ 39,000,00. O cara teve que pagar R$ 39,000,00 para levar esse Argo para a casa dele. Beleza? Tabela FIP de R$ 58,178,00. Então, quem comprou o carro, viu, já procurei em vários locais, os preços, tá, esse, esse, esse. Então, eu comprando o carro, do leilão, recuperado de financeira, tal, vai pegar muito abaixo no mercado e eu posso revender até tanto valor. Ou eu posso ficar com ele até dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, sei lá, vai do cara. A quilometragem é boa, é baixa e a IPVA tá pago. Então, fechou, vou fechar por esse valor. Aí, fechou por R$ 39,000,00. É o que o banco aceitou, pessoal. Não é, tipo, caramba, mas será que vale? Olha, ele é R$ 58,000,00 de tabela, tá bom? Então, eu queria pagar um pouco mais baixo, mas o cara, quando compra um carro assim, ele tem que saber o que tá fazendo, entendeu? Se já tem uma venda certa. Tem uma mais de boa, lógico que tem, se você procurar esse carro aí, por quanto tá vendendo, aí o mais baixo que você encontra é R$ 50,000,00, R$ 56,000,00, R$ 57,000,00, aí abaixo da tabela, né, se você procurar, tá bom? Então, pra mim, foi um bom negócio, não chega a ser um excelente negócio, mas foi um bom negócio, ô, carro. Voyage 1, pontos, não sei, Voyage City, R$ 14,15,00, prata, R$ 19,5,00, eu tenho de oferta, quem vai R$ 20,000,00, R$ 20,000,00, é o próximo lance, quem me confirma? Tá lá quem vai R$ 500,00, R$ 20,6,00, é o próximo lance, tá lá quem vai R$ 21,00, R$ 21,00, o próximo lance, quem me confirma? R$ 21,00, tá lá quem vai R$ 500,00, R$ 500,00, eu já tenho, quem vai R$ 20,00, R$ 22,00, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 22,00, tá lá quem vai R$ 500,00, R$ 22,00? Uma, duas, R$ 22,00, R$ 22,00, R$ 24,00, Pernete até as 17, próximo lote. E aí, pessoal? E esse Voyage City 2014-2015, quilometragem de 135 mil. Cara, ele já vem com kit GNV para você. Olha que maravilha, kit GNV. Tem quem gosta, né, pessoal? Fazer o quê? Porque, rapaziada, esse carro aí foi vendido por 23.500 e PVA 2023 pago. Um carro muito bom de venda. Mecânica fácil. Mecânica muito boa, tá? Tabela FIP de 40.796. Ou seja, cara, pelo amor de Cristo, foi um bom negócio. Um excelente negócio. Bom demais. Lucro certo, lucro certo de tudo que é lado aí. Beleza? Tem um público que não gosta de GNV. Você pode ter uma perca aí. Mas tem outro lado que gosta de GNV. Então você tem que achar esse público para fechar uma venda excelente. Beleza? Já fala na propaganda quando você for vender. Ele já vem com kit GNV. Quem gosta já vai se empolgar. Quem não gosta vai sair fora. Simples assim. Ok? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse carro. Beleza? Onyx Joy 2121 branco. 47.000 km rodados. Está em Uberlândia. Eu tenho 35 de oferta. Quem vai 500? 35.000. Uma, duas, 35. Carnete até as 17. Próximo lote. E esse Onyx Joy, pessoal? 2021, 2021. Rapaziada, esse carro aí estava com 47 km só. 47 km só. Esse carro, pessoal, como vocês observam aí, como vocês podem observar, carrinho aí, novo, novo, novo. Step com pelinho, bem conservado, bem... Cara, está muito bacana esse carro aí, pessoal. Gente, a tabela FIP dele é 61.878, beleza? E você vai comprar um carro pela qualidade que ele é. Por ser fácil de venda, tal. Um carro muito aceito aí no mercado, então, uma grande opção. E a quilometragem nem se fala, né? A quilometragem, como eu falei para vocês, baixíssima demais, beleza? A quilometragem muito baixa, como eu falei para vocês, 47.000 rodados. E aí, pessoal? O quanto você compraria esse carro? Quanto que você dava nesse carro? Quanto? Você pode me responder aí, deixar nos comentários, quanto que você pagaria aí no carro 2021? 2021? O IPVA é por conta de quem comprar, não está liberado o IPVA como pago. Então, é por conta do comprador. O comprador que comprou esse carro teve que pagar o IPVA dele, ok? Mas a verdade é que ele custa 61.000 de tabela, 61.878. E foi vendido por 35.500 pela Chevrolet, tá? Pela Chevrolet, a própria Chevrolet vendendo aí para você. Então, segurança, lupelelões.com.br, tá? Fica em Mogi das Cruzes, São Paulo, beleza? Olha só, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Tenho vontade de acompanhar, de aprender, de estar junto nesse mundo de leilão de carro, motos, caminhonetes, picapes pesados. Você está aí no local certo, tá? Se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo, chegar a notificação para vocês, ok? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!